A Cristal está agora com o Frederico Moraes, que é diretor de mercado da Unimed Goiânia, e eles têm um recado sobre a campanha Natal para Todos. Não é isso, Cristal? Boa tarde para você. Boa tarde, Loares. Isso mesmo. Nós vamos falar sobre a campanha Natal para Todos, essa parceria entre Unimed Goiânia e Record TV Goiás. E quem está aqui com a gente é o Frederico Moraes, diretor de mercado da Unimed Goiânia. Boa tarde, Frederico. Boa tarde. Muito bom ter você aqui com a gente. E eu já vou começar perguntando qual é a importância dessa participação da Unimed nessa campanha e por que a Unimed gosta de participar dessa campanha? A Unimed se sente muito confortável com esse tipo de campanha, com Natal para Todos. E ela apoia muito iniciativas que têm um foco na transformação social e principalmente também em cuidados básicos, como o combate à fome da nossa sociedade. Frederico, as pessoas que querem participar, querem doar, né? E principalmente que estão ali perto de algum ponto de coleta da Unimed, como que elas podem fazer para poder participar dessa campanha junto com a Unimed? Nós preparamos, sim, no Centro Diagnóstico da Unimed Goiânia, Avenida T7, o dia D, dia 23 de novembro, nós teremos um momento especial. Quem realizar a doação do seu alimento, ele vai ganhar, ele vai levar para casa uma muda de uma árvore do cerrado. Então, vai estar aberto todos os dias os pontos de arrecadação, mas especialmente no dia 23, ele vai também poder ajudar o meio ambiente, além de combater a fome. Olha que iniciativa bacana! Afinal de contas, Frederico, a gente sabe que a fome, ela não pode esperar, ela não tem dia para acontecer. E essa parceria Unimed Record TV Goiânia, para fazer um Natal melhor para todos, é muito importante, né? Realmente é muito importante. Como eu disse, a transformação social para a Unimed Goiânia, ela é muito importante. Nós preocupamos, sim, em ajudar a sociedade, nós ajudamos, sim, em ser mais solidários e sem perder também o espírito natalino do final de ano que nós estamos passando. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar um convite especial para o pessoal que está em casa e quer participar, quer fazer a doação, em nome do Frederico, da Record TV Goiás. Esse convite para todo mundo participar, Frederico. Então, você que está na sua casa, que está preocupado em combater a fome, está preocupado também com a natureza, com a poluição da nossa sociedade, não deixe de fazer a doação do alimento. Nós temos vários pontos de entrega do alimento, especialmente no dia 23. No dia 23, você vai levar uma muda de uma árvore do cerrado para ajudar também o meio ambiente. É isso aí, Oluares. Fica aí o nosso convite a todos a participarem da campanha Natal para Todos e ajudar a combater a fome. Obrigado, Cristal. Obrigado, galera da Unimed. É um projeto muito legal que a gente vai, mais um ano, levar comida, levar alimentos para famílias carentes nesse final de ano. Obrigado.